Vamos ao vivo com ele, Flávio Veras, porque o gostoso é o peixe, né? Agora, Flávio Veras, bom dia pra você. Você está aí na Feira do Peixe, aliás, na Feira Central, onde acontece a Feira do Peixe hoje, em Três Lagos. Como que está a movimentação por aí? Bom dia pra você. Bom dia, Ana Cristina, é isso mesmo. Eu falo direto aqui da Feira Central. Bom dia também, eu estendo esse bom dia aos telespectadores, aos ouvintes da Rádio Cultura e os telespectadores da TVC HD. Eu falo diretamente aqui da Feira Central, onde acontece a sétima edição da Feira do Peixe. Após dois anos aí que ficou paralisado, não foi realizado esse evento devido à pandemia da Covid-19. Segundo a Prefeitura, Ana, a expectativa hoje é comercializar aí 15 toneladas de pescado. Uma boa oportunidade aí, tanto para os católicos que têm essa tradição aí de consumir a carne vermelha, né? O peixe na Sexta-feira Santa, ao invés da carne vermelha, viu, Ana Cristina? A feira, ela começou às 6 da manhã, ela vai até às 19 horas e daqui a pouquinho eu trago outras informações aqui, dar outras informações aqui para o pessoal que quiser vir aqui e fazer a compra do seu pescado para preparar aquele peixe gostoso tradicional da Sexta-feira Santa. Eu volto com você aí aos estúdios. Obrigado.